Graças e paz amados, aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Começa agora o meu, o seu, o nosso devocional diário de oração, o programa Comunhão e Oração, que é transmitido aqui na Rádio Cultura, na cidade de Itaberaí, Goiás, transmitido para o Brasil e para o mundo todo, através do YouTube e através do Facebook. E que Deus possa abençoar sua vida, meu irmão, que Deus possa abençoar você, minha irmã, e que o Senhor, Ele abra as janelas do céu e libere sobre mim, sobre você, sobre nós, as bênçãos sem medidas, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, meu irmão, minha irmã, nós vamos aqui para o décimo dia dessa campanha de oração, provocando o milagre desejado. E, os irmãos, nos perdoem aí, por não estarmos ao vivo, estamos offline hoje, amanhã também, irmãos. Nós, amanhã, eu e a pastora Cleis, nós temos uma consulta médica às 18 horas, hein? Então, é bem pertinho do horário, né? E os médicos, meu irmão, nem sabia como é que está, está todo mundo lotado de agenda, hein? Eita, tem que orar mesmo pela saúde do povo, né? Hospitais, tudo lotado, irmão, para encontrar uma consulta, eu vou te contar, viu? Não está fácil, não. Mas vamos orar, vamos orar pelos profissionais da medicina também, para que Deus coloque a mão sobre esse povo que está na linha de frente aí. Não é fácil, não, né? Mas Deus vai dar graça. Então, amanhã, também, a nossa oração gravada. Hoje, ainda estou resolvendo coisas sobre a igreja, né? Então, está uma correria danada. Sexta-feira, provavelmente, também, que daí nós vamos fazer a mudança, entendeu? Eu vou lá ajudar a pegar as coisas da igreja e levar para outra igreja, para outro lugar. Então, talvez aí, ou sábado, se não der no sábado, ao vivo, né? Só segunda-feira, que é domingo, aí tem o culto. Então, por que que eu estou preferindo fazer assim? Que daí eu vou deixar fixado essa mesma hora, seja ao vivo, seja offline, sete e meia da noite, entendeu? Para aí você já sabe que hora que é que a oração vai entrar e que hora que eu vou entrar também, né? A não ser que se estivesse pertinho assim da hora, né? Se estivesse pertinho da hora assim, ou uma programação que apareceu de urgência, aí eu faria a live antecipadamente. Mas, como não, a gente está aqui gravando para deixar para vocês. Mas, o importante é você orar, tá bom? Estamos dando essas explicações aí, só para você já ficar ligado e acompanhar certinho aí. Uma outra coisa antes de eu falar sobre tudo. Vocês viram que eu postei aí ontem a oração daquela campanha de Esther, que nós fizemos aí há muitos anos atrás, acho que dois, três anos atrás. Você viu que eu coloquei parte um, né? Eu não transmiti hoje a parte dois, porque vão ser quatro partes. São quarenta dias de oração, então eu separei de dez em dez para o vídeo não ficar muito grande, porque eu percebi que se botar assim, dezoito horas, vinte horas ou as vinte e quatro horas, depois o YouTube, ele exclui o vídeo para fazer como naquela oração do Salmos 23 excluiu. Eu acho, não sei também, porque o vídeo ficou muito grande. Mas amanhã, amanhã cedo, cedo quando eu falo assim, umas nove, dez horas da manhã, eu vou transmitir a segunda parte e convido você para vir marcar um joinha, um gostei, dar uma compartilhada, dar uma conferida. Então, eu vou colocar a segunda parte, no outro dia eu coloco a terceira parte ao vivo e depois a quarta parte. Então, você fica ligado em relação a isso daí, tá bom? Eu vou fazer assim, fracionado, que é para depois que eu sair aqui, o vídeo ainda continuar postado no canal, tá bom? Para o pessoal alcançar. E é isso daí. Vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, vai deixando o seu like aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quem não segue a página aqui no Facebook, pode seguir a nossa página aí, porque agora eu vou compartilhar com você mais um testemunho de bênção e já já eu volto. Veja só o que é que Deus está fazendo através dessa campanha e das outras campanhas aqui, né? Através desse canal. Esse canal que se tornou um canal de bênção. Não é verdade? Veja só. Boa noite, pastor Eliseu. Meu nome é Catarina e eu sou da cidade de Teoflotone. E eu quero contar o meu testemunho. Eu conheci o Senhor no ano passado através de uma oração forte de guerra de 40 dias. E eu sempre fecho esses 40 dias e passo alguns dias, eu volto a fazer essa campanha, porque é muito forte essa oração. E ela tem me ajudado muito na minha área espiritual. E eu não conhecia o canal, é do Senhor. E aí uma amiga, ela me enviou o link já no quarto dia dessa campanha Causas Impossíveis Urgente. E aí eu voltei o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo e continuei. E para a honra e glória do Senhor, amanhã encerra os 21 dias dessa campanha Causas Impossíveis. E eu senti no meu coração que eu queria fazer uma campanha na madrugada, mas eu também não queria fazer só. Eu queria ter um auxílio. E aí no percurso dessa campanha de Causas Impossíveis, o Senhor veio avisando que o Senhor iria abrir uma nova campanha, que seria a oração de Jó às 3 horas da manhã, que nós começamos no dia 7 de março de 2021. E foi para mim um divisor de águas, porque o Senhor vem falando comigo durante esses dias, nessa madrugada, e está sendo maravilhoso. E no primeiro dia, no primeiro dia já, em menos de 12 horas, quando eu acordei no dia seguinte, na hora do almoço, minha irmã chega aqui em casa, toda feliz, que a causa na justiça da minha mãe havia saído. Uma causa que já havia tempo, que estava parado. E que nem ela mesma, que ela é advogada, nem ela mesma entendeu como que essa causa saiu tão rápido, sendo que já estava parada há muito tempo. E na mesma hora, o Espírito Santo, ele só me lembrou assim, foi essa oração que você fez aí na madrugada. Foi essa oração, foi isso que você me pediu no meio da madrugada. E para a honra e glória do Senhor, minha mãe vai, ela vai receber esse dinheiro, que estava parada há muito tempo. E eu agradeço ao Senhor, agora que eu já conheço o canal, agora que eu conheço essas campanhas, eu agradeço muito, porque a nossa vida espiritual, ela vem crescendo cada dia mais, porque o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos ensina cada vez mais a orar de uma forma diferente, de uma forma que a gente não encontra isso nas igrejas hoje em dia. E que Deus abençoe o Senhor, abençoe a tua casa, a tua família e o teu ministério. Muito obrigada. Glória a Deus, que bênção, né meu irmão, minha irmã. Veja aí o que Deus está fazendo através desse canal, canal de bênção, canal para abençoar a tua vida, né. E você fica firme aí nesse propósito, que Deus vai te honrar poderosamente. Deus vai te abençoar grandemente, meu irmão e minha irmã, tá. E se você também tem um testemunho para contar, manda o seu testemunho para nós, meu irmão, minha irmã. Grava o seu testemunho, o áudio, o vídeo e mande para nós. Não se esqueça que no testemunho você fala o seu nome, o lugar de onde você está falando. No testemunho você digita lá assim, meu testemunho, tá bom. Para que nós venhamos saber que aquele áudio e aquele vídeo que você está nos mandando é você ali contando o seu testemunho. Tudo bom? Tudo certo? Então, dê essa força aí, compartilhando aquilo que Deus falou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus fez na sua vida, tá bom. E as pessoas serão edificadas, pode ter certeza disso, certo. Então, agora nós vamos para o primeiro período de oração, vai marcando o seu joinha, vai marcando o seu gostei, vai deixando o seu like aí, meu irmão, minha irmã, porque Deus vai se manifestar poderosamente agora na sua vida. Ore comigo, diga comigo o seguinte. Senhor Jesus, décimo dia. Hoje é o décimo dia que eu estou te invocando. Com toda a força, Senhor, indignado. Declarando um basta. Profetizando a mudança, o milagre. Determinando que não aceito mais Nenhum tipo de mal Na minha vida Em área alguma Pois eu creio Naquele que é A ressurreição E a vida Senhor Vem 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 sobre a minha saúde Sobre a saúde das pessoas Que eu tenho orado Que eu tenho apresentado Nesta campanha De oração Tu és Jeová Rafa O Deus que sara Tu és O médico dos médicos E operando o Senhor Ninguém Pode impedir Então Espírito Santo Tu Que faz A pessoa bendita De Jesus ser real Toca agora Juntas Nervos Ossos Articulações E todos Todos os órgãos Do meu corpo Que se encontram Doentes Cura Normaliza Restaura Reconstrói E traz Senhor A plena Saúde Vida Em João 10 Jesus prometeu Vida E vida Em abundância E eu acredito Senhor Que tomo posse Desta realidade De vida Jesus Libera a tua glória Agora Libera o teu poder Agora Todo sintoma Da doença Da enfermidade Como inchaço Inflamação Infecção Feridas Necrose Necrose Alergias Atrofia Paralisia Febre Tudo que é gerado Por vírus Por bactéria Pelo câncer Eu rejeito Agora Eu renuncio Agora E profetizo O milagre Senhor Que a tua glória Se manifeste Que o teu poder Senhor Seja real Não só pra curar o físico Como a alma também Senhor Toda tristeza Angústia Solidão Depressão Medo Pânico Ansiedade Pavor Desespero Desesperança Jesus Vem agora E traz pra minha vida A liberação Daquela paz A paz Que excede A paz Que ultrapassa A compreensão Humana Toca Senhor Toca também Senhor Na minha vida Financeira Maria Ela cansou De chorar No túmulo Túmulo Que representa A morte Eu não quero mais isso Senhor Porque são sonhos São projetos São metas Financeiras Financeiras Profissionais Que envolve a família E até mesmo Outras pessoas Das quais Eu não tenho conseguido Ao longo desse tempo Ter vitória São prejuízos Danos Azar Amarrações Dificuldade Tudo Tudo Senhor Para perpetuar Miséria Pobreza Falência E dívida Agora Neste momento Eu quero um basta Eu quero um basta E toda a força Demoníaca Que opera Nas finanças Senhor Senhor Se irrita Com isso E libera O teu poder Destruindo Pois eu não aceito Mais Eu estou Revoltado E sei que O meu pai Meu pai Celestial É o dono do ouro E o dono da prata Não aceito mais Viver Nesta situação Que o fluxo financeiro Da glória Venha Venha Em nome do Senhor Jesus Senhor Também não aceito mais De forma alguma Toda ação Maligna Que tem sido Um obstáculo Uma barreira Um impedimento Para que eu não venha ser feliz Na vida amorosa Eu quero neste momento Declarar Que toda essa Força maligna E quer gerar E quer gerar brigas Amarrações Desentendimentos Traição Abandono Solidão Não ser feliz com ninguém Ficar sempre só E quando está com alguém Sempre Sofrendo Triste Senhor Eu quero profetizar Hoje Que toda essa Que toda essa Força do mal Caia Por terra Agora Saia Do meu caminho E da minha vida Jesus E não só da vida amorosa Eu não aceito mais Ver minha família Nesta destruição Nesta destruição Presos Amarrados Em pecados Iniquidades Iniquidades Eu quero agora Senhor Desfrutar Do melhor De Deus Senhor Eu quero te pedir Que a tua glória Que o teu poder Seja Sobre mim Sobre a minha casa E vem com revolta Senhor Com força Deus Para despedaçar Destruir Esta operação Maligna De vícios De brigas na família Prostituições Idolatrias Fentiçarias Fentiçarias Incredulidade Maldições Hereditárias Que vão se repetindo De geração Em geração Em todas as áreas Destes familiares Senhor Eu quero Eu quero Basta Nisso tudo E profetizo Que eu E minha casa Eu E minha família Serviremos Ao Senhor Em nome De Jesus De Jesus E glória A Deus Amém Meu irmão Minha irmã Vai marcando Seu joinha E o seu gostei Deixando Deixando o seu like Eu quero ler Uma passagem Bíblica Para você Aqui Dar uma palavra De motivação Prometi Para os irmãos Que ao longo Dessa campanha De tempo em tempo Trariam Uma palavra Uma leitura De um versículo E algo em cima E confesso Para vocês Que eu gostei Muito desse versículo Ou destes versículos E depois A gente monta Até uma pregação Estudo bíblico Para pegar o original De cada palavra Ter aquela compreensão Melhor Os versículos Que eu irei ler Hebreus 12 1 2 E 3 Hebreus capítulo 12 Do 1 Ao 3 Que diz assim Nessa tradução Portanto Também nós Uma vez Que estamos Rodeados Por grandes nuvens De testemunhas Livremos-nos De tudo O que nos atrapalha Lembra que no primeiro dia Eu falei sobre impedimento Ele está dizendo Livremos-nos De tudo aquilo Que nos atrapalha Que quer nos bloquear Eu vou lhe perguntar uma coisa Quem faz isso é Deus? Ou quem faz isso é você? É você, meu irmão O que atrapalha você? O que atrapalha a sua vida? O que atrapalha você orar? O que atrapalha você buscar? O que atrapalha você enjoar? O que atrapalha? Vamos dar um jeito de resolver Tem muita gente que fica fazendo oração de tolo E nestas situações aí Ah, Senhor Tira o impedimento E é algo que você faz Talvez Ah, pastor Tem pessoas que me atrapalham Conversa com essas pessoas Então Ah, mas não posso É um laço de família Você está entendendo? E você acha que Deus vai fazer isso? Se você não tem coragem Existem associações Que a nossa alma se associa Ligações destrutivas, irmão E até familiares E na verdade As familiares são piores Uma coisa é você passar na rua E o cara te xingar De tudo que é tipo de nome Você nunca nem viu o cara Você não está nem aí Nunca viu a pessoa Está louca, é? Mas se for um familiar Alguém que você ama Não dói? Do mesmo jeito que você fala Ó, está doido? Deu para lá? A gente tem que aprender A fazer isso também Ó, eu começo a falar aqui Eu quero pregar, né? Eu não vou pregar não Só Uma palavrinha rápida De tudo que nos atrapalha Ele está dizendo aqui, ó Livramos-nos De tudo que nos atrapalha Do pecado Que nos envolve Pecado você sabe bem Cada um conhece Os seus pecados Qual é o pecado Que te atrapalha? Começa A destruir isso Muitas pessoas me perguntam Pastor, como é que faz Para matar A carne Em relação a algum tipo De pecado Existe um Uma estratégia simples Você quer matar algo Não alimente aquilo Se você Não alimentar aquilo Você acaba uma hora Matando isso Mas se você Continua alimentando Ele vai continuar Tendo força Ai, pastor Mas no começo A gente quer se livrar E depois dá aquela Bestinência Quer fazer de novo Então É nessa hora Que você tem que aprender A matar Aí você vai vencendo Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez E vai Daqui a pouco Você venceu E aquilo não te incomoda mais Não é verdade? O pecado que nos envolve Ele diz aqui E corramos Tem que correr Acelerar Corramos com Perseverança Perseverar É um dom Que muitos não tem Tem pessoas Que a primeira vez Que não deu errado Que não fez Ainda mais hoje Nesses dias de hoje O povo está tão Perfeccionista Se não for do meu jeito Não tem como Se não sair Bem assim Como eu pensei Como eu quero A vida Ela não Flui através Do seu Umbigo Meu irmão Minha irmã E tem coisas Que Deus Deixa acontecer Que é pra Moldar você Ah eu fiz a campanha De 21 dias Nada aconteceu Não vou fazer mais Porque no céu Você quer Fórmula mágica? Ah mas eu fiz isso E aquilo Irmão Não é assim Que funcionam as coisas Aqui é exercício De fé Quanto mais exercício Melhor Se eu perguntar Pra quem vai Pra academia Ele vai me responder Por mais que você Tá ali Seis meses Na academia Agora você Tá magrinho Você perdeu Peso Você tá forte Para de fazer Aqueles exercícios Que você vai ver Que todos aqueles Músculos Vão subir também A fé Do mesmo jeito Você orou 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 Pelaquilo Aquilo ficou Forte Liberou muita unção Quando você ora Libera raio Fogo Relâmpago Ventos Lembra da Administração Do espírito Você parou Irmão Aquele alvo Que você Enviou poder Enviou glória Enviou unção Parou Ele vai Voltando Como era antes É como eu disse Aqui um tempo Atrás Sobre Davi O problema Nosso Não é que a gente É ruim na oração É na estratégia Porque Davi Ele tinha Cinco pedras Uma só Ele acertou Habilidade Nós temos Que ter Com a habilidade Que ele tinha Ele acerta B na testa Onde estava Descoberto A única abertura Na armadura De Golias Mas quando Ele derruba O gigante Que o gigante Está lá Tonto Tem muita gente Que acerta O alvo Mas ele não vai lá E mata o gigante Davi foi lá E decapitou ele Rancou a cabeça dele Antes que ele Recuperasse a consciência Porque se ele Não faz isso Ele vai se recuperar E agora ele Tampa O seu inimigo Irmão Ele também É assim Ele não é burro Toda vez não Deus ele vai Te dar estratégia Mas tem coisas Que só é permitida Você errar Uma vez Ou acertar Já de cara E nem mais Errar Tem coisas Na vida Também Que você vai Errar 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 E sempre vai ter chance Para corrigir Mas tem Tem bem Seus irmãos Que é uma vez só Se você não entrou Na porta Ó Esquece Então você tem que Tomar cuidado Em relação a isso aí Ai Mas pastor Mas Deus não pode Trazer a porta de volta Não Não Ele não vai trazer A porta de volta É mais fácil Você orar Por outra Semelhante Surgir É assim que ele faz Corramos com perseverança Sem desistir E Corramos com perseverança A corrida Que nos é Proposta Então nós estamos aqui Propondo campanhas Para você Corra com perseverança Faça essas campanhas Com perseverança Ai ele diz aqui Tendo os olhos Fitos Em Jesus Não no pastor Eliseu Não no vídeo da internet Mas no Senhor Jesus O autor e consumador Da nossa fé Ele que criou E ele consome Né É uma coisa assim Meia louca de falar Mas eu vou depois Nós vamos estudar Isso aqui no original E a gente vai aprofundar O Consumador Então Jesus Ele vai Ver a sua fé Ele vai olhar Para você E conforme Esta fé Que você Através da perseverança É uma fé Perseverante Ele vai decidir Se libera o milagre Ou não Não é verdade? Ele Jesus Pela alegria Que foi proposta Suportou a cruz Eu fico pensando aqui Como que ele diz Eu vou morrer na cruz Eu estou feliz com isso Pela alegria que lhe foi proposta Que alegria Sendo que era só sofrimento A cruz Só sofrimento No jardim do Getsema Ele já sofreu demais Fora isso antes Fora no decorrer Na via cruz Os discípulos abandonando Todo mundo traindo ele E ele foi Com alegria Irmão Lázaro Esses dias Partiu para a glória Né Mas ele tinha O hino Passando na prova Dando glória a Deus Alegre Porque meu irmão Eu sei que a prova Está tensa Eu sei que a prova Está difícil Mas passe essa prova Sorrindo Não deu gostinho Do diabo Olhar para o teu rosto E ver que você Se frustrou Que você está derrotado Que aí você abre Mais a guarda Para ele atacar Agora nós vamos Agora a gente frustra Essa mulher Agora a gente frustra Esse homem Agora nós vamos jogar Amargura com Deus Ele vai até abandonar Vai virar um ateu Um perturbado Vai com felicidade Com alegria Ah mas que motivo Eu tenho para se alegrar Que a salvação É garantida Que tudo nessa vida Vai passar E mesmo que você Passe pelo vale Da sombra da morte O Senhor está contigo E aquilo que não te mata Te fortalece Mas na verdade Nada pode matar O cristão A não ser o pecado Que pode jogar no Mas o pecado consciente A prática contínua Do pecado Que já se torna Iniquidade Mas o cristão Não morre Ele é eterno Ele parte dessa Para melhor E realmente Para melhor Mas enquanto Nós estamos Nessa realidade Nessa vida Nessa existência Nós podemos Desfrutar do melhor De Deus E vai com alegria Lembra aquele estudo Que tem lá no canal Fala Pastor Esses dias até Indiquei aqui também Numa das Dos vídeos Sobre as armas Espirituais Que um Uma dessas armas É sorrir Então É alegre A alegria Irmãos Ela 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 desencadeia Hormônios No seu organismo Hormônios De bem estar E é Comprovado Cientificamente Que cura Que cura Irmão Cura Os órgãos Que estão doentes Então isso aqui Está uma fórmula Medicinal Terapêutica De como De como você Vencer a cruz E todo o sofrimento Que você tem Sofrido E ainda Ter o seu corpo Restaurado Porque o estresse O nervosismo A ansiedade Tudo isso Né? Então procure Coisas Que vão te fazer Sorrir Que vão te fazer Alegre Né? Sorria Seja alegre Desprezando a vergonha Ele não deu importância Para a vergonha Ele estava nu Lá na cruz Humilhado Lascado Mas ele estava alegre Por dentro dele Desprezou a vergonha Assentou-se À direita Do trono De Deus Pensem Bem naquele Que suportou Tal oposição Dos pecadores Ele ainda Suporta A oposição As pessoas Que são Contra você Contra a sua vida Contra a sua história Que diz Que você Não vai conseguir E não só Pessoas Como as circunstâncias Né? Então Meu irmão Minha irmã Despreze tudo isso Ignora isso Né? Desprezando toda a vergonha Ele suportou Então que você Neste momento Também Receba Eu oro Neste momento Para que você Receba No seu Espírito Agora Essa força Para suportar Para aguentar E ainda mais Nos dias de hoje Né? Meu irmão E minha irmã As redes sociais A gente comentando Ofensas Calúnia A gente Com ódio Gratuito Nem te conhece E está te xingando E falando mal de você Ele Suportou Tal oposição Dos pecadores Contra si Para que vocês Não se canse E nem desanime Oh glória a Deus Esse final aqui É para arrebentar Com tudo Para que vocês Não se cansem E não desanime É a gente Olhar para ele Ele alegre Com todo aquele sofrimento Cruz Xingamento Coroa de espinho Fraco Debilitado Ficou com sede De ah não tem Vinagre Azedo Podre Fermentado Ruim Por dentro dele Alegria Alegria de que? De estar cumprindo A sua missão Para que hoje Você Que está no mesmo Caminho que ele Caminho de sofrimento Realmente Eu não posso Ignorar É um caminho De sofrimento Mas da mesma forma Que você Padece Com ele Por causa dele Mediante Tais situações Que você tem vivido Em glória Você se assenta Ao lado do pai Na destra do pai Junto com ele Como ele Venceu Você também Vai vencer Essa provação E no nome De Jesus Meu irmão Tome essa palavra Para o teu espírito Para a tua vida E batalhe Guerreio Fique indignado mesmo Revoltado Com esses problemas Não aceite mais Procure mudança O que é para Deus fazer Ele vai fazer O que é para você fazer É você que tem que fazer Então joga fora Tudo aquilo que te atrapalha Estresse Nervosismo Ansiedade Desânimo O que for Joga fora E qualquer coisa Volta esse vídeo Nessa parte Dessa palavra De novo E ouça novamente Quantas vezes For Para entrar Dentro do seu espírito Para entrar Na sua cabeça E ficar gravado Estas palavras Que são vidas Para o seu organismo Para a sua alma E para o seu espírito Porque a palavra É que penetra Juntas e medulas Alma E vai até Na dimensão Do espírito É a palavra De Deus Tá E marca logo O seu joinha Se eu gostei Você que chegou Aí na estreia Agora Ou está assistindo Offline E esqueceu de marcar Cadê o pessoal Do Facebook Aí com os compartilhamentos Quando nós estamos ao vivo É muito esse compartilhamento Quero ver agora Você esqueceu Né Então manda Em um bocado De grupo Agora aí Três Quatro grupos Pelo menos Tá E eu não vou fazer Aquela simpatia Gospel Não Que se você compartilhar Três vezes Representando o Pai O Filho E o Espírito Santo Dando três pulinhos Você vai receber o milagre Não Não tem isso Não É só pra ajudar mesmo É só pra abençoar O nosso canal Aí Tá bom Ai meu Deus É cada uma Que eu Irmão É cada coisa Que eu vejo Viu É bom que você já Fica sorrindo aí Tá vendo Já fiz você Sorrir aí Pra que esses hormônios Do seu cérebro Seja liberado Na sua corrente sanguínea E cure você Restaure você aí Tá Ai meu Deus do céu Glória a Deus Eu tento ser muito sério Mas não dá não Viu irmão Tem hora que Eu já falei pra vocês Inclusive naquele vídeo Eu já falei né Eu tenho o sangue De nordestino E nordestino É da onde vem O humor pro Brasil É no nordeste Então O nordestino Ele sai Eu sou do Piauí né O nordestino sabe Irmão Que é Passar luta Dificuldade E fazer graça com isso Então É difícil Então não tem como não Tá E os irmãos Tolere Suporte A minha rabugentia Tá bom Vamos orar E agora com força Com força de vontade Pra vencer Pra conquistar Pra se apoderar Do melhor de Deus Na sua vida Coloque a mão Sobre a enfermidade Sobre a dor Sobre o local Que está Doente Ou a mão Sobre o coração Porque Deus Vai tocar você Poderosamente Em nome de Jesus Senhor Vem Vem com a tua glória Senhor Vem com teu poder Jesus Eu sinto a tua presença Aqui Toca essa pessoa Agora Pai e o cure A cure Essa pessoa Agora É teu Senhor É tua Senhor É teu filho E a tua filha Jesus Cura essa pessoa Agora Toda enfermidade Toda doença Desapareça Agora Saia do pulmão Saia do coração Saia do pâncreas Saia do rim Saia do baço Da bexiga E vá Embora Agora Normaliza Pai Essa pressão Arterial A diabetes Os hormônios Da tireoide Toca agora Pai Toca os olhos Miopia Glaucoma Catarata Astigmatismo Estrabismo Pressão nos olhos Cegueira Toca agora Toca agora E cura Cura Senhor Completamente E qualquer outro Tipo de enfermidade Relacionada aos olhos Toca Senhor Toca o ouvido Zumbido no ouvido Inflamação no ouvido E surdez Toca a língua Gagueira E qualquer tipo de distúrbio Na fala Na língua Destrava a mente O cérebro E traz agora Espírito Santo Cura Ou se houve Uma lesão Celebral Ou no próprio Na própria língua Restaura agora Nervos Carne Cartilagem O que for Toca Senhor E cura agora Completamente Essa pessoa Que está Com o lado do rosto Paralisado Derrame facial Sequela de AVC De derrame De infarto Que paralisou Com a perna Um braço Ou um lado Do corpo da pessoa Ou os dois Ou as pernas Uma lesão Na coluna Na medula Eu declaro agora Você curado Recebe o poder De Deus Aí agora Anjos Ministradores Toque agora Toca Agora E opera Senhor Com grande Milagre Opera Com grande Força E que no Nome De Jesus Pai O Sobrenatural De Deus Ele Aconteça Vem Espírito De vida Vem E manifesta O teu Querer A tua Vontade Seja Boa Perfeita E agradável Toda Doença Psicológica Psicosomática Epilepsia Escrisofrenia Bipolaridade Demência Autismo Alzheimer Parkinson Toca agora Pai Cura essa pessoa Dislexia Transtorno de Transtorno obsessivo Compulsivo Toque Insônia Pesadelos 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 Constantes Eu repreendo Agora Essa força Saia E vai embora Senhor Traz Neste Momento Vida Para a vida Dessa Pessoa Traz Cura Agora Pai No físico No psicológico No emocional Toca Pai Tudo que Amarra Tudo que Tranca Tudo que Bloqueia As finanças Trabalha A profissão A empresa A causa Judicial De pensão De indenização De aposentadoria Benefícios Heranças Libera Senhor Abre a porta De emprego Senhor E honra O teu filho A tua filha Faz Espírito Santo Melhor De Deus Se manifestar Trazendo Agora O rio De prosperidade Trazendo Agora Pai Para o teu filho E para a tua filha Um novo tempo Tempo De restauração De restituição Do que foi destruído Pela crise Pelos problemas Por feitiçaria Por bruxaria Por maldição Hereditária Nós repreendemos Isso agora E profetizamos O milagre O toque De Deus A manifestação Do poder Do Senhor Senhor Quero te pedir Também Na vida amorosa Senhor Essa pessoa Que é o basta Está como Maria Nos teus pés Senhor É orando É chorando É lamentando É desabafando É isso que nós temos feito Compadeça-se Dessa pessoa Veja o sofrimento Dele Veja o sofrimento Dela Que é mudança Que é transformação Então esmaga Com o peso Da tua glória Porque o Senhor Diz pra Maria E disse pra Marta E pra todo mundo Pros judeus Que ali Consolavam Não é pra morte Mas é pra glória De Deus Então faz isso Agora Senhor Manifesta A tua glória E dá um basta Que isso Cesse E que haja Transformação Nas mentes Nos corações Mudança Senhor E o melhor De Deus Venha E toda A feitiçaria Bruxaria Magia negra Encantamento Maldições Vai embora Agora Você que está Por trás Dessa dor É dor de cabeça É dor na coluna É dor nas costas É dor no peito É dor no estômago É dor no quadril É dor nas pernas Nos pés É dor em todo canto Nas articulações Eu declaro agora Espírito de dor De enfermidade Que foi gerado Por feitiçaria Por oração contrária Por mantra contrário Você que tem amarrado Bloqueado Dificultado As finanças E ganhou também Que foi pago Você que está trabalhando Nesse casamento Pomba gira do inferno É com todos vocês É com esse inferno Todo Eu declaro A fúria de Jesus A revolta Do nosso Senhor E liberando Poder agora E expulsando vocês No nome De Jesus Eu lhe ordeno Saia E tudo que você ganhou Tudo que você fez Desfaz o que foi feito Pega tudo E vai embora Saia Saia E saia No nome De Jesus Glória a Deus Glória a Deus Amém irmão Amém irmã Marca o seu joinha aí Se eu gostei O like aí Tá E compartilhe com todo mundo Mande para as pessoas Chama as pessoas Para essa campanha Tá vindo aí A campanha do Vale do Sal Vai ser forte demais Eu quero que vocês Deixem nos comentários aí Porque eu tô pensando aqui Até falei com a pastora Esses dias atrás Eu vou começar Gravar Lá na igreja Nos cultos Uma série de ministrações Sobre pecado Iniquidade Transgressões E O pezinho Que fala Sobre as maldições Hereditárias Ou seja Uma série Tipo As sete ministrações Sobre iniquidade E colocar esse tema Dentro do Vale do Sal Entendeu Porque o Vale do Sal Ele tem um entendimento São vários textos Mas são um entendimento só Aquela aliança de sal A batalha E A revelação chave Do Vale do Sal É o que? O que você vai colocar Dentro desse campo de batalha? Pastor Eu vou colocar Dentro do campo de batalha A doença A enfermidade A macumba A fim de sal Isso É isso Então Dentro desse campo De batalha Espiritual Que é o Vale do Sal Nós iremos também Colocar pecados Iniquidades E maldições Porque uma maldição Irmãos Ela Só se manifesta Numa pessoa Ou Em uma família Se existe A porta chamada Iniquidade Tá? Se existe Essa porta Chamada Iniquidade É impossível Uma pessoa Compreender Sobre maldições Hereditárias Se ela não Compreender O princípio A origem de tudo Que é As iniquidades Né? Tem uma administração Que faz muito tempo Só preguei Duas, três vezes No máximo Que é A iniquidade E o lixo espiritual Tem até aí no canal Antigo Preguei num encontro Naqueles encontros De célula Da igreja Da igreja do pastor Agenil Sou amigo meu Aqui Ele me Me deu o tema De libertação Eu falei Eu vou falar Sobre libertação Iniquidade E o lixo espiritual Porque o pecado Porque o pecado A iniquidade Irmão Ela é substancial Como Essa chave Do carro Que eu estou aqui Ela é substancial Eu posso pegar nela Eu sinto ela Ela é substancial No mundo espiritual Isso é É uma substância O pecado É uma substância Maligna Né O próprio Davi Diz que Quando guardou O pecado Dentro dele Os ossos Dele foram Quebrados Né Ele não Confessou o pecado E o que Que é ossos Quebrados Irmão Osteoporose Artrose Doenças Dos ossos Aquele pecado Ele se materializou Em forma de doença Nos ossos Dele Ou seja Os ossos Se envelheceram Antes do tempo Então a iniquidade Ele tem esse poder Você entendeu? Então eu estou Pensando aqui E você deixa Nos comentários Então pastor Fale também Sobre isso Que daí Durante a campanha Do Vale do Sal Eu vou colocando Esses textos Aí Essas Essas mensagens Né Mas Como eu vou fazer Um por semana Eu já tenho que começar Um pouco antes Né Pra quem Vai Vai estar Vindo na igreja Já vai sendo Atingido Pelo conhecimento Mas É Pra vocês Estão aqui Sempre vai ficar Um pouquinho Atrasado Se estão no youtube No facebook Mas comenta aí Se é uma boa ideia É algo que eu estou Expondo aí Pra trazer Aquele discernimento Coletivo Se é de Deus Se não é É de Deus É né Palavra Pregação Mas se é o tempo Se é esse momento Agora Pra gente falar com isso Mas Está ardendo No meu coração Tá Que Deus abençoe vocês Um forte abraço Um beijo no coração E fiquem com Deus Amanhã Estamos aí Sete e meia da noite Firmes e fortes Tá bom E Deus abençoe vocês